Eu sou teu nome, Deus Graça e paz pra minha vida, pra sua vida e pra todos nós Quero dizer a você que temos que louvar o Senhor sempre Temos que agradecer o Senhor sempre Temos que estar sempre com o nosso pensamento voltado pra o céu Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Espera por a nossa compreensão Espera sempre por o nosso amor a eles Então, se a trindade nos ama Nós devemos amá-los também Eu quero falar aqui no Salmo 105 Leio um versículo aqui pra vocês Do primeiro ao quinto versículo Olha só o que diz no Salmo 105 Louvai ao Senhor Alegre-se o coração daqueles que busquem o Senhor Buscai ao Senhor e a sua força Buscai a sua face continuamente Lembrai-vos das maravilhas Olha só o quanto Deus diz para a gente recompensar o que Ele nos dá O que é que Deus nos dá? Deus nos dá O dia amanhecer Deus nos dá proteção ao dia Deus nos dá alimento ao dia Deus nos dá o descanso à noite Deus nos dá o reconhecimento que temos que ter Às vezes não temos tanto porque corremos tanto e não para pra agradecer a Deus Pare pra agradecer a Deus Sabe por quê? Porque o agradecimento a Deus Ele é feliz com o agradecimento Sabe? Deus é tão maravilhoso Que Ele nos fortalece a cada dia Tem dia que nós estamos tristes E Deus está ali pertinho de nós O Espírito Santo está assim coladinho com a gente Coladinho Esperando a gente dizer Espírito Santo venha comigo Espírito Santo me ajuda Espírito Santo estou aqui Então o Espírito Santo de Deus Que é o nosso Pai Ele nos protege Durante o dia inteiro Ele nos alimenta Durante a noite nos dá o descanso E o que é que nós temos que fazer por Ele? Agradecer Agradecer e trabalhar para Ele Buscar Ele todos os dias No agradecimento Na palavra dEle Buscar a palavra do Senhor Todos os dias Apenas um versículo por dia Não precisa de mais Porque Deus diz Deus diz que Ele Nos amou primeiro Se Deus nos amou primeiro Ele deu a oportunidade de nós Nos amarmos Ele Depois Então No capítulo que diz assim No salmo 105 Louvai ao Senhor Então você tem que louvar Invocai o seu nome Então você tem que invocar o nome do Senhor Farei conhecidas as obras entre os povos Ele diz Fará conhecidas as obras entre os povos Então você lendo a Bíblia Você vai entender as obras do Senhor Jesus E vai fazer com que Ele Essa pessoa que lê a Bíblia Que tem entendimento Faz com que aquele que não tem entendimento Entenda e saiba as obras do Senhor Jesus Então por isso que Deus diz Ir de pregar o Evangelho Por quê? Porque pregando o Evangelho Você está levando A quem não conhece o Evangelho Você está levando as obras do Senhor Jesus Quais são as obras do Senhor Jesus? Tem gente que não sabe nenhuma Então lá na Bíblia Aqui na Bíblia Tem milhares de obras de Jesus Então fazeis ser conhecida Os milagres que Jesus fez As obras que Jesus fez Então por isso que Deus nos busca Por isso que Deus diz Ei, estou aqui Bato na tua porta Se tu abrir Eu cearei contigo Então busque o Senhor Jesus sempre Busque, busque, busque De todo o teu coração De todo o teu entendimento Busque ao Senhor Jesus sempre Beijo pra vocês Tchau 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 Tchau